Vai, 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 vai Vai DJ Batata, solta o ponto pras meninas Solta a batata, solta a batata Se concentra legal, se concentra legal Faz a tremidinha pro MC Mingau Agora vai começar Vamos no aquecimento Vai, 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 vai Vai DJ Batata, solta o ponto pras meninas Solta a batata, solta a batata Se concentra legal, se concentra legal Faz a tremidinha pro MC Mingau Vai, 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 vai E vai, 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 vai Obrigado.